Fala nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou Gilmar Júnior e bora aqui trazer a vocês a escalação para o confronto de daqui a pouco contra o Operário, é a 17ª rodada e a estreia do nosso Luiz Felipe Scolari à frente do Cruzeiro, se Deus quiser, iniciando aí com o pé direito com uma bela vitória para nós, para o Cruzeiro, beleza? Vamos aqui no vídeo trazer a escalação, trazer o desfalque, trazer para vocês quem são os reforços para este confronto e também aonde você conseguirá acompanhar a partida de logo mais das 21h30. Fechado? Antes na ação, é o seguinte, ontem eu avisei para vocês, eu avisei que teve estreia da Futebol Team, e isso, o lançamento da Futebol Team aconteceu ontem no dia 19 de outubro e muita gente que foi lá conhecer só é elogios ao melhor jogo de gerenciamento de time de futebol, é isso mesmo. Então, se você ainda não foi lá, se você ainda não baixou esse jogo sensacional e está perdendo tempo, viu? É fácil e simples, clica nesse primeiro link que está aqui na descrição ou também nos comentários fixados, acesse o site da Futebol Team, faça o download, monte o seu time, chama os seus amigos e seja campeão nesse que é o jogo que veio para ficar. E ó, recadinho, viu? Você baixando o jogo através do link que eu mencionei, vocês já iniciam a trajetória no jogo com 200 pontos a mais de energia. Poxa, não vai deixar essa escapar, né? Então já clica no link, rapaziada, e um bom jogo para vocês! Vamos então trazer aqui para vocês, nação, a escalação. Todavia, antes, vamos trazer os desfalques para este confronto de logo mais contra o Operário. O Cruzeiro tem uma lista mais reduzida de desfalques. Todavia, tem ainda alguns jogadores que não estarão aptos para este confronto de logo mais. Começando na defesa, na zaga, né? O Cruzeiro tem o Manuel, que testou positivo para a Covid nesses últimos dias. Fica fora desses próximos jogos do Cruzeiro. Temos também, na lateral direita, o Cáceres e o Daniel Guertz. Esses dois também fora de combate para este confronto contra o Operário. Na volância, temos o Henrique e o Jato. Esses dois também não estão aptos. E lá na frente, Marco Antônio e o Estênio também estão no DM e desfalcam o Cruzeiro uma vez mais para este confronto de logo mais pela 17ª rodada. Os reforços do Cruzeiro. Quem está de volta, né? Você já sabe o zagueiro Paulo, o lateral esquerdo, o Matheus Pereira. Esses dois estavam desfalcando o Cruzeiro por conta da Covid. Testaram o negativo e já estão aptos novamente a estar à disposição. Viajaram e estão relacionados. O Matheus, inclusive, já falo para vocês. Obviamente, será titular. Temos também a volta, pessoal, do Marquinhos Gabriel. Ele que ficou fora por um longo tempo, devido a uma contusão, está de volta e já pode ser também utilizado pelo técnico Luiz Felipe Escolari, já que também está relacionado. Beleza? Então, são três jogadores que estão voltando e dando uma reduzida aí nesta lista de desfalques para o Luiz Felipe Escolari. Fechado, nação! Então, agora, sem mais enrolação, vamos trazer aqui para vocês a escalação do Cruzeirão que entrará em campo com o Fábio no gol. Na defesa, Rafael Luiz, Ramon, Kaká e lá na lateral esquerda, Matheus Pereira. Este setor defensivo não tem-se nenhuma dúvida. Aí, surge uma primeira dúvida. E eu vou falar o seguinte para vocês, tá? A nossa dupla de volante, tudo indica que será Felipe Machado e o Jadson. Só que existe uma pequena possibilidade do Adriano jogar, tá? E isso mesmo, o Adriano, que não recebeu chances com ninguém, ele já pode, logo de cara, ser titular com o Felipão. Isso porque, nos treinos táticos, ele chegou a ser titular, tá? Só que, na totalidade, quem mais foi utilizado ao lado do Jadson foi o Felipe Machado. Por isso que ele está aqui nesta lista, tá? Mas não se surpreendam caso o Adriano apareça. Do meio para frente, o Regis vai jogar centralizado, abertos, né? Teremos o Ayrton e o Arthur Kaique, tá? Ah, esta é uma notícia meio ruim, porque a gente até vinha noticiando que o Ayrton tinha essa possibilidade de iniciar o jogo. Todavia, não. O Arthur Kaique, em todas as tratativas, apareceu como titular. Então, o Arthur Kaique será titular e o Ayrton também mantém. E lá na frente, o Marcelo Moreno. Deu para perceber, né, gente? Eu acho que talvez alguns torcedores podem ficar chateados com a permanência do Arthur Kaique, do Marcelo Moreno, enfim. Mas esses dois jogadores, eles permanecem no time titular, tá? Pelo menos de cara, pelo menos nesse início de trajetória do Felipão à frente do Cruzeiro. E estou reforçando Fábio, Rafael, Ramon, Kaká e Matheus Pereira. Felipe Machado, existindo a possibilidade do Adriano aparecer como surpresa. Jadson Regis, Ayrton, Arthur Kaique e lá na frente o Marcelo Moreno, tá? O Zé Eduardo até chegou a treinar em algumas ocasiões. Todavia, o Marcelo Moreno vai ser realmente titular. E o que esperemos é que pelo menos uns 30 minutos, o Zé tenha no segundo tempo para mostrar o seu valor. A não ser que na partida o Marcelo Moreno esteja arrebentando. Coisa que não vem acontecendo desde a sua chegada. E onde assistir essa partida, rapaziada? Bem, infelizmente, nação, teremos apenas o Premier como caminho aí para poder acompanhar a partida que acontecerá em Ponta Grossa, no Paraná, às 21h30, tá? Ou você também tem a opção aqui no canal Cruzeiro Nostalgia de Ouvir via Itatier com narração do Alberto Rodrigues, tá? Mas se você quiser acompanhar visualmente, terá apenas a opção dos canais Premier. Fechado? Bom, nação, passamos ali para a escalação. Quem são os desfalques, quem está retornando, onde assistir, enfim. Falamos basicamente tudo o que engloba essa partida de logo mais. Obviamente uma partida também que marca a estreia do Luiz Felipe Scolari. E com isso esperemos também que marque aí, né? A estreia do Cruzeiro de vez na Série B. Vencemos alguns jogos, todavia, né? Aquela partida, aquela sequência, aquele Cruzeiro na Série B que queremos tanto ver, Aquele Cruzeiro com desejo de voltar para a Série A ainda não apareceu. E quem sabe hoje, na estreia do Felipão, esse impacto inicial já aconteça. E essa vitória, né? Com V maiúscula, aconteça também. Fechado, nação? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe os comentários de vocês sobre a escalação, se curtir ou não. E se inscreva caso ainda não seja inscrito. E também já aproveita e deixa o like aí para fortalecer o engajamento aqui dos nossos conteúdos. Então até a próxima Nação Azul. Eu fui e tchau!